Olá, hoje vamos falar aqui do nosso sistema de coleta de dados para GPS, sincronismo, para banco de dados, redes grandes de computadores, redes de bolsa de valores, e para sistemas de plantio, coleta, sistema agrícola, o agro-business. Bom, é o nosso receptor de GPS que usa um sistema integrado aqui de diversidade de duas antenas de GPS, com sistema de proteção independente. O que você ganha com isso? É mais sinal, você não perde sinal de GPS, reduz bastante essa hipótese, mesmo que a antena entrar em falhas ou em curto, né, ele utiliza duas antenas ativas de GPS, dispensa o uso de fonte de alimentação externa, quer dizer, aproveita a própria energia da fonte USB, e vamos falar aqui dos nossos gráficos aqui, está vendo, ó, maior sinal de GPS, GPS, você aproxima mais, né, dos sistemas de constelação, ao posicionamento aqui, e o item aqui legal aqui é esse aqui, ó, é o PDOP aqui, ó, ele varia aqui, ó, de 1.5 a 1.8, vamos ver se ele vai normalizar aqui, ó, ó, aqui ele posiciona aqui, ó, a constelação de satélites, né, onde você está, ó, olha lá o PDOP lá, 1.5, quer dizer, e agora vamos fazer um simulado aqui, ó, está vendo, ó, está o sistema funcionando, eu vou obstruir uma antena de GPS, ó, com a mão aqui, ó, para quem sabe a mão, olha, é condutora, né, uma barreira, lá é umidade, sangue na mão, né, os ossos, ó, você vê que mantém a quantidade de satélites lá, ó, vou tirar a mão, ó, você vê que vai subir um pouquinho, né, e agora eu vou obstruir a outra antena aqui, ó, está vendo, ó, está vendo, ó, sinal degrada, mas não cai o sinal de satélites, ó, nem a quantidade de trackeada, reduz, mas não cai, eu vou tirar a mão agora, ó, vamos ver se consegue se frisar lá na tela e a mão aqui, ó, vou levantar a mão, tirar a mão, ó, a quantidade de satélites sobe, né, ó, então é um sistema robusto, né, ó, mas se não, você não perde o sincronismo para, principalmente para quem faz drive test para sistemas celulares, 2G, 3G, 4G, né, etc, aí, ó, sistemas de posicionamento, coleta de dados, né, e olha que legal aqui, ó, a gente está no sistema indoor aqui, ó, aqui é uma janela do laboratório, está a 4 metros, aqui é uma janela de alumínio, né, e está com uma grade aqui, ó, persiana de alumínio também, e aqui é o laboratório, né, ó, e olha que legal, que a gente está debaixo de uma laje aqui, e em cima ainda tem um outro telhado ainda, tal, então é muito mais sinal, muito mais robusto, ó, que a placa sincronizando, né, ó, um pulso por segundo, e é isso aí, ó, é um sistema nosso aqui patenteado, né, de diversidade, criado para sistemas de redes celulares complexas, né, e também vamos entrar no mercado agora para a coletadeira, aí, sistemas de coleta de dados para tratores, para plantio, adubação, etc, e é isso aí, gente, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, tal, inscreva-se no nosso canal aqui, tem sempre novidades aqui, na parte de antenas, etc, é um produto nacional patenteado aqui por nossa empresa aqui, somos uma empresa de engenharia, com mais de 700 de mercado, gerando empregos aqui no Brasil. E é isso aí, né, ó, aqui ele usa antenas ativas, né, de 30 dB de ganho, usam duas, dispensa fonte, né, de alimentação, ó, é uma placa aqui nacional, nossa placa, né, desenvolvida aqui na nossa engenharia, e é isso aí, ó, ela vai numa estrutura metálica, né, que está aberta para a gente ver aqui, que as pessoas acham que é importado, né, mas é nacional. E é isso aí, ó, muito obrigado, um abraço aí, não esqueça aí, ó, de se inscrever no nosso canal, deixar seus comentários aí, e até a próxima aí, viu, valeu aí, estamos juntos aí, valeu, um abraço. E aí A CIDADE NO BRASIL